Olá, foi decidido na tarde de hoje os vereadores que irão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada na Câmara Municipal para investigar o caso dos altos salários pagos a três médicos da Rede Municipal de Saúde. Os vereadores Adriano da Farmácia, Hamilton Magalhães, Ayrton Zorzi, Dulcinea Costa e Rafael Rum farão parte da comissão. Os cargos de cada vereador na CPI serão definidos durante a sessão ordinária de amanhã. E durante esta semana uma série de atividades com foco na conscientização ambiental será realizada no Parque Natural Municipal em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Amanhã às oito e meia da manhã terá uma oficina de como produzir sabão artesanal com óleo de cozinha usado para os alunos da Escola Municipal Vasconcelos Costas. E às duas horas da tarde terá o mini curso com o tema Educação Ambiental como estratégia para a sustentabilidade local. A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Pouso Alegre. E o secretário municipal de Defesa Social, Antônio Carlos Mendes, esteve hoje em uma das áreas invadidas no Cidade Jardim para abrir diálogo com os integrantes do Movimento Popular que reivindica terrenos para a construção de casas. Na última sexta-feira a Prefeitura conseguiu junto à Justiça uma liminar para a reintegração de posse da área. Até mais!